Uma morena eu vi Fui pro rancho muito triste, na morena eu pensava Então pelo caminho uma canção improvisava Morena, minha morena, teu olhar é que me mata Só por ti, minha morena, vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado, sem carinho e sem amor Meu coração já não bate por sofrer tamanha dor Morena, minha morena, teu olhar é que me mata Só por ti, minha morena, vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado, sem carinho e sem amor Meu coração já não bate por sofrer tamanha dor Nada tenho neste mundo, a não ser onde morar Tenho meu ranchinho velho, que pra dois há de chegar O presente que te dou, é cantar uma canção Quando te sentires triste, alegrar teu coração Eu serei teu companheiro, cumprirei todos mandados Porque assim faz um caboclo que vive triste, apaixonado Morena, minha morena, teu olhar é que me mata Só por ti, minha morena, vivo triste, abandonado, sem carinho e sem amor Meu coração já não bate por sofrer tamanha dor Morena, minha morena, minha morena, morna, morna é que me mata Só por ti, minha morena, vivo triste aqui na mata Vivo triste, abandonado, sem carinho e sem amor Meu coração já não bate por sofrer tamanha dor Música